E vamos de dica de teatro. Andressa Brauer conversou com os atores do espetáculo O Homem que Queria Ser, Rita Cadillac. Eu tenho uma ótima dica para esquentar o friozinho do fim de semana, dar boas risadas. Por isso, esse fim de semana tem uma peça de teatro aqui em Nova Friburgo, O Homem que Queria Ser, Rita Cadillac. Eu estou aqui ao lado do Fábio, que vai passar mais informações para a gente. O que é isso? O Homem que Queria Ser, Rita Cadillac. Fala para a gente. Gente, é uma loucura mesmo. Imagina todo brasileiro. Todo brasileiro tem um sonho. Este é o sonho de clovão. Ele quer casar com a Rita Cadillac. Dar uma vida melhor para ela. Aquela mulher dá um duro danado, gente. A peça é uma comédia super divertida para toda a família. Ela está censura há 14 anos, mas crianças de 12 anos acompanhadas com os pais podem ir. Vamos estar sexta-feira, às 21h, no Teatro Laércio Rangel. E sábado, 8h, não, sábado, 9h, em Bom Jardim, no Cine Teatro. Então é um convite para a família ir juntas, se divertir, juntar os amigos também. Gente, é o convite para a família, é o convite para aquela namorada, aquela paquera. Ou vice-versa, tanto para o lado do homem quanto para o lado da mulher. Se você quer levar alguém no teatro, quer se divertir, quer ganhar essa pessoa, leva no teatro, vem se divertir com a gente. Isso aí. Para reforçar o convite, o Daniel está aqui do meu lado para eu falar os pontos de venda, né, Daniel? Onde a pessoa pode comprar o ingresso com antecedência? A pessoa pode comprar na loja romana, que fica na Alberto Browne. Ali, se você chegar lá, vai ter esse panfletinho lá. Com esse panfleto você paga meia entrada. Você também pode comprar nos sites Boa da Serra e Compra Serrana. E o espetáculo vai ser reforçando o dato, horário local? Vai ser no Teatro Municipal, às 9h da noite, aqui em Friburgo, sexta-feira. Muito obrigada pelo convite. Fica então essa opção para o seu final de semana ser ainda mais divertido e quentinho com bojo gargalhadas. Eu volto agora para o estúdio. Vale a pena prestigiar.